O que eu vou mostrar agora pra você, eu já vi as imagens. E me deixou com o coração apertado, sabe? Uma idosa de 66 anos foi atropelada no início da manhã de hoje em Piancó. Repare só essa cena. Piancó fica no sertão da Paraíba, vale do Piancó. Minha esposa nasceu lá, o vaquerinho do armazém também. Nasceu lá, cidade muito bonita e acolhedora. Olha só o que mostram essas imagens de segurança. Justamente o momento em que o carro em alta velocidade acima. Olha isso, meu Deus do céu. Era um Fiat Uno, né? Fiat Uno. De acordo com a Polícia Civil, o crime suspeito desse crime já foi identificado. O delegado falou conosco, vamos ouvir. Na manhã de hoje, a Polícia Civil da Paraíba, por meio da delegacia de Piancó, tomou conhecimento de uma morte por um atropelamento de uma senhora, Risolene Leite, de 66 anos. Ela estava na calçada quando foi atropelada por um suposto ator que estava vindo de uma vaquejada em Garaci. Foi identificado já o suposto ator do fato, porém o mesmo deixou e recolhido o carro, né? Que se tratava de um Fiat Uno branco, com um bagageiro em cima. O mesmo deixou em frente à sua casa e empreendeu fuga. A Polícia Civil agora está em busca do paradeiro do suposto ator para fazer o recolhimento e saber investigar e saber as explicações do devido fato. Dentro desse, deve ter passado a madrugada enchendo a cara na vaquejada. Uma pista reta, aparentemente sem buracos. A gente não percebe qualquer problema nessa via. Ele perde o controle do carro e atinge em cheio essa senhora. Cachorro, cê regonho. Sabe? Agora. Sabendo do que fez, chega em casa e empreende fuga, né? Logo em seguida. Sabendo da maldade que praticou, do crime contra essa mulher, Deus. Cinco horas da manhã, Valdês? Cinco horas da manhã não dá pra... Por volta das cinco e cinco da manhã. Seu covado! Mulher caminhando pela rua, gente. Eu sabia que não vinha carro. É pega deste jeito, é atingida dessa forma. Rapaz, sinceramente, que Deus lhe perdoe, viu, meu camarada, pelo que você fez. Porque eu, se fosse parente dessa mulher ou ela, não perdoaria.